Como saber se as pintas na pele são perigosas? Aprenda a diferenciar as marquinhas inofensivas das que podem representar algum risco para a saúde como câncer. Na maioria dos casos, as pintas são apenas charmosas. O problema é que às vezes elas revelam um câncer ou mesmo melanoma, que é um tipo menos comum, porém mais mortal de tumor de pele. As pintas saudáveis nascem conosco e continuam surgindo principalmente até a juventude. Seu visual é bem variado, vai do marrom ao bege, pode ter relevos, pelos, porém mais importante do que a estética são as mudanças ao longo do tempo. Uma pinta normal não sofre modificações. As potencialmente maligna são as que surgem do nada e crescem pouco tempo. Possuem mais de uma cor, tonalidades muito negras e mudam de forma e contorno. E apesar de não ser a sentença de um tumor, o excesso de pintas pelo corpo, mesmo que normais, já é sinal de alerta. Os estudos mostram que ter mais de 50 pintas já é um fator de risco para o melanoma. Antes de tudo, geralmente são as pessoas mais brancas que acumulam pintas. E uma pele muito clara predispõe ao câncer. Além disso, é mais difícil fragar marca suspeita quando há tantos locais para observar. E como identificar as pintas malignas? Usando o método ABCDE. O A significa a simetria, já que pintas saudáveis costumam ser simétricas. B. Borda. Bordas irregulares, com curvas e pontas. C. Cor. Especialmente preta e com manchas de outra tonalidade. D. Diâmetro assim que de 5 milímetros. E. Evolução. Se o crescimento for repentino e rápido. Esses quesitos não necessariamente aparecerão juntos. Por isso, para evitar mesmo a doença, é preciso que um profissional avalie as pintas com certa frequência. Uma vez por ano, pelo menos. Só ele poderá identificar corretamente as que oferecem risco à saúde. Os nervos. Nome técnico da pinta. Tem principalmente origem genética. Mas a exposição excessiva ao sol é considerada o principal financiador de alterações celulares em toda a pele. Que podem levar ao câncer no futuro. Tanto que pessoas de pele clara e que se queimam com mais facilidade, entram no grupo mais atingido pelos tumores da derme. Por isso, sempre vale ficar atento a outros sinais que não são pintas de verdade. Manchas mais claras, chamada de melanose. E as sardas. Ele significa que a derme pode estar recebendo mais sol do que deveria. Gente com a pele mais escura também desenvolve câncer por causa dos raios ultravioleta. Embora isso seja menos corriqueiro. Portanto, não se descuide. Faça o autoexame. Pelo menos nas zonas que vocês podem enxergar. Nas costas é mais difícil. Mas sempre faça o seu autoexame. E se notar alguma coisa diferente, procure um dermatologista. Faça isso com regularidade. E esse profissional vai olhar, vai fazer um check-up geral no corpo todo. A procura de algum sinal suspeito. Não vamos descuidar da nossa saúde. Até o próximo vídeo. Espero que goste, que deixe o like, se inscreva quem não foi inscrito. E até mais.